E aí, galeras e galero! Eu vou ter que falar baixo porque meu pai tá dormindo! Eu tô meio com medo de gravar esse vídeo, mano, porque eu acho que vai matar a mãe do coração, parça. Eu não sei não, a mãe e o pai. Eu tenho até medo. Quando você falar isso, imagina o que será que vai fazer? Mano, hoje, parça. Imagina que você tá lá de boa, parça, e alguém gritando. Ai, socorro, socorro! Ai, o que tá acontecendo? O que é isso? A partir desse momento, você fica em choque já, né? Aí vai chegar eu lá, assim, mano. Cara, tudo ensanguentado, assim. Mãe, eu apanhei de um esquilo. Eu não tinha falado esquilo, é mentira. Mãe, eu apanhei de um esquilo. Como minha cara vai estar tudo ensanguentada, ela vai grichar na hora, né? Como é mãe, ela vai ficar mais doida ainda, então ela vai ver... Morreu. Nossa, eu vou amar pra fazer esse vídeo, mano, porque eu vou fazer a maquiagem, pra deixar. Não, parça. É isso, a cara de muro, nossa... Mano, você vai ficar igualzinhozinho, cara. Parça, ia lá um dedo em mimzinho, cara. Não, isso é um síncrono. E é isso mesmo, mano. Lembrando que não vai ter nenhuma violência nesse vídeo, é apenas só brincadeirinha. É tinta. Não, Richard. Falou, tio. Não tinha como ser verdade se isso daqui tivesse violência, porque eu ia, tipo, bater tanto, assim, que você ia perder o rumo da vida. Eu ia plantar a minha mão no meio da sua cara, assim. Que vai ser tudo maquiagem, mano. Vai ser, tipo, eu vi lá um sangue falso na internet, como que faz. Aí ele pega a farinha. Eu vou mostrar pra vocês, vocês não entendem, já, gente. Então se inscreve no canal, já deixa o seu like aí. Meu Deus, tô enxovendo, vai me acordar do nada. Me segue também no Instagram, que nesse exato momento eu postei uma foto lá de como ficou minha cara, que vocês também vão ver aqui, né? Mas também vem lá e curte lá, né? Porque, ah, curte lá, né? Me ajuda lá, né? E é isso, mano. Quem estiver comentando lá, vem pelo vídeo novo, vou estar curtindo o comentário, te stalkeando, curtindo suas fotos e é nóis. Agora eu tô indo lá no mercado, vou comprar corante vermelho pra deixar que a minha cara é bem regaçada, assim, bem feia, igual a do Richard. Ah, mas isso daí é o quê? Não sei se você enxerga igual a do Richard, por quê, né? Com velhão, diz que ele é bem feio, mas vamos tentar. Você deixando sua cara feia, não. Então é isso, mano. Agora é bem cedo, meus pais vão ficar dormindo, tem pão ali ainda. Enquanto, né, vai na cozinha preparar, tem que fazer, que é rapidinho, só faz o bagulho ali, joga na cara, assusta a mãe, ela desmaia e se deixa o like. Não, mentira, eu vou desmaiar, não, gente. Tomara que não, né? Porque tem que ser rápido, na hora que fala assim, mãe, eu apanhei, vai falar, mãe, mentira, porque senão... Go, go, go! Pronto, mano, já pegamos a receita aqui já, que vai precisar de água e farinha. Só, gente, o corante vermelhinho pra ficar com sangue, né? Porque ninguém tem sangue branco. É verdade. Mas na verdade o meu é branco, porque eu sou puro, mais puro você é, mais branco você é. Tem que ser marrom, então, que é porra bosta. Então vai, é um copo de água, um copo de água já está aqui. Mas é um copo de água ou um copo com água? Não, um copo de água. Mas esse daqui é de vidro, não tem como. E uma colher de farinha. Vai fazer piadinha só com farinha? Não, uma colher de pouquinho, porque... Não, um pouquinho ainda, porque... Aí você tem que mexer antes de levar pro fogo, porque senão fica umas bolichinhas. Agora leva para o fogo e daqui a pouco a gente volta. Gente, o traquinho ficou assim, ó. Ficou parecendo um mingau. Por quê? Porque a gente é burro, não está fazendo nada na nossa vida. Eu vivi a gente por causa disso. Agora vamos deixar esses filiais aqui, né? Porque isso está aqui na minha cara, né? Eu não sou burro igual o Richard, né? Que ele passaria, mas é espiano. Mano, ferrou. Minha mãe acordou. Vamos ter que ajustar isso aqui lá fora. Peraí, peraí. Então bora, galera. E você vai ensinar a gente hoje, o Vantier? Oi, o professorzinho, o Vantiezinho, gostosinho, vai ensinar para você. Olha aqui, cara. Que cor que é sangue? Azul. Vermelho, né? Não sei, não. Vinho também é vermelho. Só que vermelho é escuro. Não, é vinho. Não, ele está indo. Ele não é vinho. Ele está indo. Nossa. Ai, Kiki, acho que é isso, né? Nossa. Ficou vermelhinho, hein, cara? Pior que esse sangue é muito vermelho. É bem vermelhão mesmo. Mais ainda que isso? Acho que sim. Pior que eu falei, mano. Eu só te enchi de biguda, Zika. O pior disso, Zika, eu vou ter que te matar. De tanto bater em coma. Não, você vai estar em coma, mano. Não tem coma. Ah, é, você não gravou o vídeo, é verdade. Nossa, Zika, aqui ficou vermelhão. Você chega assim, mãe. Ai, mãe. Basta o vinho. Ah, é? Eu estava correndo pela rua, tropecei que era de cara numa gelatina. Nossa, daquela história toda lá. Mas parece que já chegou em um tom de vermelho, não fica mais vermelho. É, parece que está de bosta nenhuma. Vamos ver. Tipo. Achei que você ia pro... Nossa, parça. Todo mundo com cara de guaxes aí. Nunca que você é um sangue. Quem foi o merda que inventou fazer sangue desse jeito? Não, não acredito. Você não quer mesmo que eu dou o soco, parça? Você é maldade mesmo, estou falando sério. Ele insiste nisso, parça. Você está com dó de uma luz. Olha lá para o jeito que você faz. Para, cara. Aí, ó. O momento tem que ficar o mais escuro possível. Eu mostro a minha cara inteira de coisa vermelha, tipo. Vai ficar parecendo um pudim laranja. É, com certeza. Zica, ela não pode chegar perto, ela vai chegar perto, ela vai ver que é mentira. Então, ela tem que fazer isso daqui de longe e não deixar ela chegar perto. De verdade, mãe. Só ficar em choque. Mãe, eu vou me batendo, mãe, me batendo. Aí, tipo, você mostra rapidinho a sua cara só. É, isso continua. Isso. Então, é isso. Então, partimos dessa estrela aqui agora. Tirei a camisa, gente, para ficar mais real. Tá bom. Não, porque você pega uma colher, seu bosta. Passa com o dedo. Eu não. Vai. Finge que alguém deu um morro, assim, na minha, tipo, aqui, ó. Deixa eu fazer mesmo, para ver como fica. Ele insiste. E ele escorrendo assim. Isso, é. Pô, o dedo, você não é maquiador. Tô mão no olho, já, uau. Ô, mãe. Rapaz, você fez um quilo de sangue, parece que tu matou um boi aqui dentro. Mano, quem que baixa na testa? Você saca nos olhos, você tá na boca, se eu bato na sua testa, vai alguém baixa na testa. Faz, tipo, assim, assim, escorrendo, assim, nariz, assim. É, o nariz. É, o nariz. Ele passou um... Um x do papai da mãe. Ô, seu, seu... Apoi. Nossa, cagou tudo. Já sei, escorrendo da cabeça. Você pensa em alguma merda, hein. Seu imprestável. Olha, eu também não posso rir, que se eu rir, ferrou. Ela vai ganhar na cara, que é mentira. Nossa, esse daqui, sim, tá real, cara. Eu tomo em três quilos de sangue, o meu sangue do corpo inteiro tá na testa. Nossa, da rocha, que é a mãe. Ai, ai, mãe. Aqui também poderia passar, tipo, uns... Tipo, fui arranhado por um... Nossa, que merda. Estragou a maquiagem. Não, mas que que é isso, cara, que tentou arrancar meu coração fora. Tirei essa aí, tirei essa aí. Tirei essa aí, tirou uma rasquinha. Eu sei que fica gravando escondido, pra ela não perceber que tá gravando. Eu vou tentar tampar na cara do meu... Aí eu peguei, fui... Um dia... Levei tudo no parque, sabe? Ah, não. Ai, que susto, menino. Nossa, esse carinha aqui ficou me matando. Nossa, ô. Nossa. Quase eu ganhei, né? Ai, gente, que susto. Cadê o Matinho? Matinho! Fichard! Matinho! Matinho! O que que é isso, Matinho? Ai, ai, não sei, mano. O louco, mano. O que é isso, Matinho? Ai, ai, não sei, mano. Tá doendo, mano. Nossa. O que que é isso, Matinho? Ai, não sei, mano. O que que foi, mano? Você foi drolada, Matinho! Uuuuh! Uuuuh! Não é que nem é sangue, não, mano. É que sangue eu fiz. Ai... Mas quase matou. Nossa, meu Deus. Mãe, calma. Isso é uma mentirinha. Eu tenho que falar rápido, parque. Fiquei com dó. Falei, mano, ela vai morrer de verdade. Quem é isso aí, Matinho? É, 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 é trequinho. Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Eu acho que eu sangrei de verdade agora. Eu vou levantar daqui, Matinho. Eu te mato, Matinho. Não, mas eu tô tudo machucado já. Mas eu vou matar, eu vou machucado. Por que que você põe isso? O que que é isso, sacara? É farinha com corante. Ai, eu peguei, trolei e fingi que alguém te bateu na rua. Mas é mentira, né? Deixa eu ver se é verdade. É, eu come, você viu? Não! É farinha lá, ó. Ficou muito real, parça. Lorena! Foi atropelado, meu amor. Calma dessa Lorena, gente. Vai matar a Jardim. Olha ele na testa. Tá pingando na testa. Porque quanto mais real, melhor. Eu falei pra ele que ia arrepentar ali no box pra ficar mais real ainda. É! Ele não quis. Nossa, não sei se eu morri do coração. Ou se eu pegava uma faca, ia matar quem fez isso daí com você, Vantir. Você pegou uma faca? Claro! Ah não, mamãe é louco, hein? Sou mãe, Vantir. Sou mãe, Vantir. Sou mãe, Vantir. Não é uma... Uma serial killer. Gente, eu não sei como que eu acredito aí, mas tá muito igual. Como... É, mãe. Por que você acha que nem brinque-serviço, mãe? Ai, quase cê viu que eu fiz a misturinha, a palatinha na geladeira, aí depois cê acordou. Falei o quê? Mano, morreu, morreu. Ela vai ver, ela vai ver, ela vai ver. Cê tem isso hoje? Oi, agora é pouco. Eu fiz, tá passando na cara já. Pô, Richard, nunca mais vou acreditar quando cê tiver jogando um joguinho perto de mim, viu, Richard? Nossa! Vamos lá, pô, mãe. Ela vai morrer de novo. Pega o sexo e nem troca pra você. Eu te mando, vai. Vamos fazer troca Lorena agora, vai. Real. Vai ser real, hein. É verdade mesmo isso aí, não é? Mãe, é lógico. Acho que ela tá assim, ela tá matando a pessoa que me bateu. Mentira que eu não sei fazer nada, sou bosta. Que merda, hein? Mas por que tá pingando? Tá pingando coisa assim na sua testa? É porque... Mas daí foi eu mesmo que fiz. É, foi. É porque... Não é só pingou assim, ó. Aí deixou escorrer. Aí ficou realzão. Aí que... Olha lá, tá muito... Claro. Mas tá muito igual. Ficou tipo coágulo de sangue, tá ligado? Eu tenho um canal. Você sabia disso, Lorena? Que eu tenho um canal? E eu preciso fazer alguma coisa pra me vingar do Vantier. Vantier junto com você, viu, Richard? Já fez um monte de coisa já pra me deixar passando mal. Verdade, é hora de dar o truque. Mas é bananinho. Fala que é mentira, que a faca tá doida. Sorriso sem graça, sabe? Mas eu fico tranquilo que vocês não me trollam, gente. Eu fico aqui imune, regaçando com vocês. Coitado. Você tá achando que... É. Fico nadando no algodão. Vou fazer uma coisa tão mirabolástica. Mira sobrenatural. Nossa, meu. Você vai ficar pior do que eu tô agora. Sentada pra você conseguir levantar. Viu, Antier? Galera, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, mano. A minha mãe também adorou. Olha a cara de feliz dela, ó. Tá amando, ó. Mas ficou muito real, mano. Agora eu tenho certeza que vai ficar com a cara vermelha. Porque aquele corante deixou tudo vermelho. Então eu espero que vocês também tenham gostado muito, Bananinha. Se vocês gostou, deixe seu like como forma de... Gostei, né? Se você gostei, deixa o like aqui. Que é isso que o like significa, né? Não é? Como forma de compaixão por mim. Deixa o like. E se você quiser que minha mãe grava algum vídeo, deixe seus comentários. Mãe, trola ele! Que aí ela vai ver. Vai que ela decide gravar. Mas eu acho que eu sei mesmo que não. Porque eu sou inatrolável. Mas se os Bananinha quiserem, se eles quiserem fazer... Eles vão querer. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Eles vão querer, Bananinha. Você vai ver, Bananinha. Você pega uma gica? Coma banana. Porque é saudável. E você vai demorar mais pra morrer. A não ser que o seu filho youtuber faça isso com você. Você pega um... Ai, uma faca é tão forte, né? Ficou com dó de matéria. Tchau! Tchau, Bananinhas!